Usar o recurso de processar tarefas em lote no GIMP requer a instalação do conjunto de plugins Registry. Apesar de comum, esse não é um recurso disponível nativamente. Caso você ainda não tenha o plugin instalado, basta no Ubuntu, Debian ou distros baseadas digitar no terminal sudo apt-get install gimp-plugin-registry. Se sua distro não for baseada no Debian, busque como fazer a instalação no Google. Segue o link da página do plugin. Temos uma pasta com 5 imagens. Nela vamos mudar o tamanho da imagem, o nome dos arquivos e a sua extensão. No caso da mudança de imagem, entenda que para o resultado ser como esperado, todas as imagens devem ter o mesmo tamanho e mudar para o mesmo tamanho. Dito isso, vamos ao procedimento. Com o GIMP aberto, dê um clique no menu Filtros, opção Batch e Batch Process. No diálogo da aba Input, clique no botão Add Files para adicionar os arquivos que deseja alterar. Observe que o plugin faz várias modificações, mas nesse vídeo vamos apenas mudar o tamanho, o nome e o tipo das imagens. Clique na aba Resize, cheque a opção Enable e clique na opção Absolute. Nossas imagens têm um tamanho de 1280x720. Vamos mudar para 720x480. Então digite 720 em Width e 480 em Height. Na opção Fit, escolha Exactly. Como desejamos manter os arquivos originais na pasta, vamos na aba Rename adicionar um prefixo e um sufixo ao nome dos arquivos. Em Prefix, digite 800 e em Postfix, 600. Na aba Output, escolha a extensão do arquivo. Vamos deixar como PNG. Clique no botão Start para iniciar o processo. Quando o processo for concluído, a mensagem Done aparece na base do diálogo. Clique no botão Sair para fechar o diálogo. Você pode realizar diversas operações combinadas. Mas caso queira mudar apenas o tipo do arquivo, por exemplo, basta carregar os arquivos na aba Input e na aba Output escolher a extensão desejada. Ao clicar em Start, a conversão do tipo do arquivo é realizada. Além de mudar nome, tamanho e extensão, existem várias coisas que esse plugin pode fazer. Explore. É isso aí. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. De assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima. E aí